Encontrei o amor O que eu faço, amor, com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor, mais que um sonho Mais que lembranças, uma louca paixão Vem e diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz, pra sempre amor O nosso amor foi, mais que um sonho Mais que lembranças, uma louca paixão Vem e diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz, pra sempre amor Encontrei o amor, mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino mudou nossa felicidade O que eu faço, amor, com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi, mais que um sonho Mais que lembranças, uma louca paixão Vem e diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz, pra sempre amor O nosso amor O nosso amor foi, mais que um sonho Mais que lembranças, uma louca paixão Vem e diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz, pra sempre amor Vem e diz pra mim que também me amou Vem e diz pra mim que também me amou Pouco, boca nova, vou em frente Adentrando uma cidade, se de grande éboção Pego-se e o nome dela, todos dizem garrafão Eu vou pro garrafão, vou botar pro garrafão Terra de cabra danada e mulher boa e bicho pão Eu vou pro garrafão, vou botar pro garrafão Terra de cabra danada e mulher boa e bicho pão Parentes e amigos, eu fui logo abraçando Maria do Otacico, Elfim Corundanga Falei com o seu gentil, tui das dito, tui das telhas Fico Oswaldo, Pedro Ferro, João Helena e Almeida Eu vou pro garrafão